O Brasil atualmente é o país que mais vende games na América Latina. Há muitas pessoas que pensam, ah, esse mercado não tem futuro, esse mercado não é sério. É muito sério. Tem uma comissão técnica por trás, tem organizações patrocinadoras por trás. É você estar no meio de pessoas que não vão te julgar, que gostam das mesmas coisas que você. Desenvolver jogo aqui no Brasil é a brincadeira de nível hard, né? Um bilhão de inscritos não vai ser possível, mas é meu sonho. Eu posso simplesmente acabar amanhã quando eu posso ficar dez vezes maior, eu nunca vou saber, sabe? E se você já não passa tempo, que paga 18 milhões de dólares... Eu tô dentro, esse passe é tempo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL